Rafael Valverde, já pedi para o Rafael sentar aqui, tranquilo, venha para cá, Ivan Euler, Joiris Manoela também, Ivan Euler do Projeto Salvador Solar, a Joiris Manoela da Energes, vem para cá também, e o nosso moderador, quem vai comandar esse espaço de tempo aqui com os nossos palestrantes, é o grande Rodrigo Schreiner da Solaris Energia. Rodrigão, estou passando a bola para você, agora é com você aqui, está certo? A Carol já vai passar os microfones aí para vocês e você vai comandar daqui. Boa tarde a todos, pessoal, me chamo Rodrigo Frank Schreiner, sou presidente da Solaris Energia, Solaris é localizada na cidade de Xancherê, também aqui no sul do país, temos filiais também em Rio Grande do Sul, São Paulo, estamos expandindo aqui para cima, hoje tenha honra, obrigado PC e obrigado todo o grupo da FRG, o Tiago e todos os que fazem parte também pelo convite, tá? Eu, como o tempo é curto, eu gostaria de ver se a plateia ou alguém tem alguma pergunta a fazer, por favor, para algum dos palestrantes que dê o álbum para vocês e depois eu complemento com alguma pergunta também. Seu nome, empresa? Boa tarde, meu nome é Wellington, sou da Mais Soluções Energia. Queria fazer duas perguntinhas para o Ivan, tudo bem? A primeira é a seguinte, as duas são basicamente sobre o PTU amarelo. A primeira é, como é que a gente faz? Em que momento é que a gente deve solicitar? O cliente que já tem instalado pode solicitar o desconto do PTU amarelo ou somente as instalações novas? E a segunda é, e quando o cliente está na GD, porque é um cliente que está gerando no local, mas ele tem unidades consumidoras remotas. Essas unidades também se beneficiam do desconto no PTU? O PTU amarelo pode ser para quem já tem implantado o sistema e também para quem vai implantar. O processo com o decreto está vigente, ele é específico para a residência, mas a lei que foi para a Câmara a gente vai ampliar para o comércio, para a indústria, para todo tipo de empreendimento. Em relação à geração remota, no decreto atual não é permitido. No próximo decreto que a gente vai regulamentar a lei, a gente vai entrar em discussão a geração remota em Salvador. Eu não posso gerar fora do município, que é um dos principais objetivos do programa é gerar emprego, gerar renda em Salvador. Então, eu não vou incentivar a fazer a implantação de um sistema fora do município. Obrigado, Ivan. Mais alguma pergunta? Mais uma para ele, então, daí a gente dá sequência. Se tiver mais alguém que quer fazer uma pergunta, levanta a mão, que depois a gente já passa. Ok, dessa vez é para a Joy. Achei muito interessante as outras fontes de energia que a gente pode utilizar, mas eu não ouviu você falar de custo. Como é que fica o custo delas comparadas com a solar, ou com o watt, ou com o quilowatt-hora gerado? Varia bastante o custo quando a gente fala de hídrica, por quê? Depende do arranjo. O arranjo é o layout, né? Como é que vai ser esse barramento? Que comprimento vai ter esse canal? Como é que vai ser esse conduto? Qual é a potência da usina? Uma usina de 1 mega, hoje a gente pode, claro, eu não sei depois que deu essa alta aí, mas uns 6 milhões no mega, mais ou menos isso, fator de capacidade 0,50. Biogás é mais ou menos a mesma coisa que a hídrica, só aí também tem o... depende muito de qual é o resíduo. Como esses resíduos, eles geram algumas substâncias, por exemplo, o ácido sulfídrico, que é uma substância que é prejudicial aos geradores, tem que fazer uma troca, tem que ter uma filtragem específica. Então, depende também, né? Eu sei que essa resposta não é muito boa, mas... A questão de custos, assim, é bem parecido nessa faixa de 5 milhões de mega, por aí, levando em consideração o tamanho de biodigestor, o modelo de biodigestor, o resíduo e o tratamento que esse gás vai passar. Tem que ter todo um dispositivo de tratamento, mas é mais ou menos nessa faixa, podendo variar bastante para mais ou para menos, tá? De aves? Não conheço nenhum projeto de dejeto de aves aqui no Brasil. Então, melhor eu não opinar. Conheço mais de dejeto suíno, bovino, tem grande concentração de metano, que é a substância que vai produzir a energia elétrica, né? De aves, não sei te dizer. Perfeito. Acabei pulando, né? Esqueci de parabenizá-la a todos pela palestra belíssima, Rafael Jôres. Queria dizer também para o Ivan, que é um pontapé inicial sempre, né? Então, nós temos que começar alguma coisa para ir se aperfeiçoando, né? Ah, fez alguma coisa errada, fez outra, vamos melhorar como? E vamos indo até chegar num denominador, né? Para todos. Gostaria de fazer uma pergunta para a Jôres também. Como a gente percebe que tu trabalha com várias fontes, né, Jôres? Em principal, também eólica, biogás, hídrica. Por que que tu acha que a solar, ela se destaca tanto a mais no invés da eólica, da hídrica e da biogás? Tu pode comentar um pouquinho disso? Por que que é tão longe a curva? Sim. Basicamente, pela disponibilidade do recurso, né? É como eu falei, você consegue aproveitar a energia solar em qualquer telhado. E hoje a gente olha para os telhados a primeira... Não sei vocês, né? Mas eu a primeira coisa que penso é Nossa, seria tão bonito o sistema fotovoltaico instalado aqui. Então, é a capacidade de modularidade, capacidade de recurso disponível. A gente viu ali que o Rafael apresentou, né, os estados. O estado do Rio Grande do Sul, Paraná, gente, olha a comparação de radiação com aqui no Nordeste. É muito menor e, mesmo assim, a gente tem muita procura, a gente tem muito sistema instalado e crescendo, crescendo, crescendo. E, mesmo no pior cenário, a gente ainda vai ter muitas usinas instaladas. Então, esse é o principal fator. Melhoramento de tecnologia, diminuição dos preços ao longo dos anos, né? Então, são todos os fatores que contribuem para que a solar esteja em primeiro lugar disparada. E vai continuar, com certeza. Perfeito. Rafael, rapidinho, então. Como é que tu vê o futuro da geração distribuída? E quais são os gargalos que tu vê ainda na geração distribuída aqui? Não, talvez só na... Tu tá na Bahia aqui, mas, às vezes, no Brasil, pro pessoal ter uma noção também de como que tá. Como é que é a tua visão diferente a isso? Então, vamos lá. Bom, em relação ao futuro, eu acho que o futuro é brilhante. Tal como o sol, ele é brilhante, né? É uma... A tendência de nós termos geração próxima à carga, ela é indispensável para a própria sobrevivência do sistema elétrico. A gente vai continuar tendo grandes empreendimentos de geração. Essa semana se teve discussão, por exemplo, falando sobre a retomada de nucleares, enfim. Mas há uma necessidade para o sistema que essa geração próxima à carga, ela tenha um fôlego adicional. Ela cresça ainda mais a sua importância, tá? Então, assim, já pensando desde a ótica do planejamento, o futuro é brilhante. Quando eu penso em tarifas e o que a gente vê acontecendo em um cenário como o atual, por exemplo, um cenário de escassez com alto despacho de termo elétrico, isso é um segundo fator de atratividade. A gente tem um descasamento entre oferta e demanda no Brasil que ele é cíclico. Então, para quem entrou depois no setor, a gente teve um descasamento em 2015, a gente teve um descasamento em 2012 e teve um grande descasamento em 2001. Então, assim, é o que está acontecendo agora, já aconteceu outras vezes e vai acontecer novamente, tá? Então, realmente, assim, a GD, ela vem como uma forma de atenuar todos esses impactos. Então, isso é, de fato, algo inegável. E, assim, não sei se os 50 gigas que eu vi hoje de manhã, mas que até o final da década a gente já passou daqueles 22,5... Vai dar um susto, vai dar, né? Vai, com certeza. E, em relação aos desafios, eu acho que os desafios passam por vários pontos da cadeia produtiva, na verdade, da cadeia de valor. Desde a sensibilidade, por exemplo, à questão da importação dos equipamentos. A gente hoje vive um gargalo relacionado ao sofrimento de alguns equipamentos de origem no Sudeste Asiático, principalmente da China. Nós temos também uma outra dificuldade ainda existente em relação à qualidade dos prestadores de serviço. Há uma necessidade de capacitação cada vez maior. Lembrem-se que, quando vocês levam a tecnologia para algum lugar, para alguma instalação, vocês estão levando a tecnologia. Então, vocês estão representando todo o setor. Uma instalação mal feita, ela traz prejuízo. Não somente aquela empresa que ela fez aquele... Enfim, usou de má tecnologia ou de maus produtos, mas afeta o setor como um todo. Então, assim, é hilário quando a gente vê um painel na sombra, mas é muito ruim para a tecnologia e para todos nós que estamos aqui no dia a dia militando, de fato, para que a GD, para que a Solar ganhe mais espaço como ela tem ganhado ao longo dos últimos dias. E não dá para deixar de falar da agenda regulatória, que é um trabalho de formiguinha que vem sendo feito ao longo dos anos, principalmente pelas associações, mas é necessário que o projeto de lei, não só o projeto de lei, mas que toda a normatização e regulamentação do setor venha de forma a fomentar que aquele número que apareceu ali seja, de fato, verdadeiro, que ele possa ser crescente e não que aquilo ali seja apenas um número e que fique esquecido no tempo. Perfeito. Obrigado, então, pessoal. As considerações finais de cada um. Daí a gente está encerrando já o nosso bate-papo, o nosso debate aqui. E vamos para o próximo. Tem alguma consideração final de alguém? Ivan, Joires? É isso? Acho que é isso mesmo. Então, tá. Agradecer. Gostaria de agradecer, então, e muito obrigado. Obrigado. Posso? Muito obrigado ao Rodrigo Schreiner. Obrigado a todos os nossos palestrantes. A gente vai para o próximo painel aqui. Obrigado. 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 Obrigado.